Rádio Alistos de todo o Brasil Quem tem fé levanta a mão hein meu povo Viva Nossa Senhora Eu que andava cabisbaixo Agora já não acho em mim essa tristeza Eu que andava meio ausente Te ganhei de presente essa fortaleza Eu que sou fiel Romeiro Já fui prisioneiro da falta de amor Hoje sou abençoado Mas já fui banhado num rio de dor Em Aparecida do Norte Eu fiquei mais forte na fé e na luz Mãe de todo peregrino Também do menino Menino Jesus Terra da Padroeira Senhora Aparecida Eu vim pagar promessa Me dê a sua bênção Mãe de todo peregrino Mãe de todo peregrino Senhora Aparecida Pra nos receber Quanta gente a procura E sente a doçura Ao lhe conhecer Gente que chega chorando E vai se acalmando Aumentando a crença O seu amor e alegria Todos contagia com sua presença Ó Senhora Mãe de todo peregrino Ó Mãe em casa Sem vida Senhora Aparecida É Rada Padroeira Eu vou Pagar minha promessa Me dê a sua bênção Mãezinha do amor Pagar minha promessa Pagar minha promessa Me dê a sua bênção Mãezinha do amor Viva Nossa Senhora! Linda a canção Parabéns, Antônio Muito bonita a música